Família, vocês consegui me ajudar na meta de 100 inscritos se inscrevendo no canal e deixando o like. Desde já agradeço. Porra, nós vamos fabricar tudo isso de arma, não, é? Vai. A Scorpio tem que sair, mano. A Scorpio não vende. Caralho, eu ia usar 12 agora. Ah, é 12? Cara, 12? Isso aqui pra mim é novidade. É, então, 12 é loucura, mano. Vai chegar todo mundo falando de dosar na cara dos outros aí. Calma, calma, calma. A 12, a 12 é novidade. É, então, eu acho que 12 eu deveria pegar num preço bem caro, mano. Mas vocês sabem o que é um tiro de 12? Ia ser legal fazer lodinha de 12, imagina. Nosso Deus, não ia ter graça, mano. O cara ia chegar e levar uma dosada na cara e falar, ah. Mesmo com o cara de colete, uma dosada na cara, é tchau, né? Essa dose em cima da moto, mas eu acho que nefaram muito essas armas, mano. Porque elas, essa 12 aqui, ela tá nefadíssima, não é possível. 12 é pra ação especial. Isso é bom. Se eles fizerem algum tipo de ação especificando arma especial, porra, nós vamos... E aí E aí Obrigado.